E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec há muito tinha gente me pedindo para testar essa rum aqui tá tanto no Poco F3 quanto no Redmi Note 11 então eu trouxe essa rum aqui para galera tá dando uma testada essa que é a CR Droid jovens CR Droid essa que é uma versão que todo mundo fala que que potencializa toda jogatina o desempenho do aparelho tá então antes de mais nada desse aí se inscreve no canal e vamos lá tá conversando sobre essa rum aqui tá jovens essa rum ela é bem interessante e essa versão aqui para o Redmi Note 11 ela já traz os gaps ou seja já traz serviço do Google aqui todos funcionando belezinha tá inclusive eu posso vir aqui no Play Protect você pode ver que ele tá verificado tá eu tô usando o root aqui então provavelmente a sua Netflix ou algum aplicativo que não é possível baixar com root você pode você pode ter problemas para estar baixando aí mas dá para baixar por fora tá eu coloquei um jogo um game aqui que é o Call of Duty Call of Duty e eu vou te falar rodou legalzinho eu vou mostrar rodando aqui tá bom jovens a rdroid é baseada em Lineage ela não é bem uma OSP tá ela é basicamente baseada em Lineage então tá assim mas qual que é a diferença todas são Android puro tá mas a Lineage ela tem uns ícones diferentes a Lineage ela vem lá da CyanogenMod lá das ervas antigas uma das primeiras custom rooms que saíram aí tá e ela é bem interessante eu vou dar algumas dicas principalmente aqui no Redmi Note 11 vou mostrar a sua instalação também tá jovens ela traz serviço do Google mas não traz todos atrás basicamente a Play Store Play Services o resto tudo eu tive que tá instalando tá e tá funcionando muito bem obrigado tá na limitação aí do Redmi Note 11 ou seja uma coisa também que eu notei ela tem um som muito gostoso eu vou dar um like para mim aqui eu tô na minha outra conta então como vocês podem ver ela tá funcionando legalzinho reproduzindo o vídeo aqui vamos ver aqui avançado a 1080 a 60 fps ela tá transmitindo o vídeo a 1080 60 fps belezinha tá aqui nos recentes dela como você pode ver eu tô com muita coisa aberta aqui ela tem um íconezinho para poder fazer é limpar tudo tá porque que ela tem um som tão gostoso tem um som tão bacana aqui a gente tem alto-falantes estéreo e uma coisa que ela tem o Dolby Atmos ela tem o Dolby Atmos ativo e ele realmente funciona tá isso aqui eu achei absurdo de sensacional ela já traz esse Dolby Atmos outra coisa que eu queria mostrar também a câmera nativa dela um aplicativo de câmera bem simples mas funciona funciona muito bem tá ele não traz aí ele tem um link direto ao Google Learns como vocês podem ver aqui ó mas você tem que até que instalar o Google Learns para poder tá fazendo é o uso disso aí eu andei tirando algumas fotos essa foto aqui e essa foi tirada com a câmera nativa tá só que é o seguinte eu instalei eu instalei a Gcam aqui e a Gcam não ficou boa a Gcam normal tradicional não ficou boa então eu optei pela Gcam Go e a Gcam Go jovens essa que sim essa que funcionou legal ela teve aí ó bem interessante tá é tudo aqui o vídeo e tal só que ela vai até a limitação do aparelho inclusive a Gcam Go tem opção aqui aqui de tradução ela traz alguns aplicativos próprios também tá como a galeria aqui que a galeria própria dela tá galeria própria essa foto aqui eu tirei com a Gcam certo e esse aqui um vídeozinho que eu fiz minha cachorrinha eu vou para passar aqui eu sou pai de pet tá jovens aceita então é vídeo tá funcionando tá funcionando legal tá tudo funcionando bacana essa aqui são as fotos que eu acabei de tirar achando que ele ia traduzir mas não traduziu você pode ver que a a galeria dela tem uma animaçãozinha legal cara quando você volta ó tá vendo tem uma animaçãozinha bacana aqui a gente tem álbuns tem vídeos bem legal gostei bastante aqui aplicativo de música também é um aplicativo de música nativo tá eu não tenho nenhuma alguma música aqui e ele tem o widget dele funciona legalzinho a launcher que ela traz é a launcher tá então ela tem algumas configurações aqui tá tipo posicionamento do ícone tipo do ícone tá vendo ela só tem um tipo de pacote de ícone pontos de notificação tamanho do ícone tamanho da fonte máximo de linhas e linhas para rótulos né a nome dos ícones é aqui a gente tem configuração de tela inicial tá a tipo tem dá para ativar e desativar o zoom wallpaper rolagem do papel de parede sombras então dá para você fazer aí muita configuração para fazer com que a launcher puxa menos possível de recursos tá aqui aqui também temos estilo minimalista mostra as informações do canto da tela também não gosto muito mexer nisso e ela tem essas coisas aí tá aqui o estilo dos recentes informação de memória dá para você ativar tá aqui embaixo fica aqui eu tenho 6gb de ram ele mostra que eu tenho 2.0 disponível mas eu tô com alguns aplicativos abertos aqui certo captura de tela link para o google learns tá e limpar tudo tá desativado também e aqui o estilo de gavetas de aplicativos ícones temáticos se gerir ícones temáticos usando na tela inicial é que ele vai ser é sobre o monite tem aqui temos a barra de pesquisa você pode ativar e desativar vamos dar uma olhada eu nem olhei se ela tem barra de pesquisa a barra de pesquisa aqui embaixo dá para você desativar ela então o que que eu vou fazer eu vou desativar essa barra de pesquisa aqui ó que é podemos ter mais tela né então aqui ó barra de pesquisa vou desativar ó carregou engraçado que ela permaneceu aqui desativei ela permaneceu aqui não 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 entendi muito bem isso aí aplicativo de mensagem de ligação dela também e de mensagem são bem próprios também são basicamente os do Android puro só que com ícones diferentes jogos uma coisa que eu gostei muito ela não traz muita firula a única wallpaper que ela tem esse que tá aqui então se você quiser outro wallpaper você vai ter que acabar baixando o wallpaper tá e quer ver vou vir aqui em plano de fundo e você vai ver aqui ó aqui ó mudar plano de fundo ela só tem um tá vendo só esse aqui ó não temos outro e isso limita limita bastante o que você vai usar tá limita bastante com o que você vai gastar aqui também ó aqui no 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 menu ali de personalização a gente tem todas as personalizações que a gente pode fazer no no dispositivo então a gente tem aqui o ícone os ícones tá vendo é o estilo dos ícones que estão disponíveis para você usar eu tenho que falar a verdade a maioria é horrível eu gosto muito desse quadro ficou aqui ó então aqui ó aqui embaixo você tem a fonte também que vários tipos de fonte aqui para você tá usando então essas personalizações você tem elas aqui ó na sua tela inicial então você pode estar mexendo por aqui mesmo vou botar a fonte do Ubuntu aqui ó e olha só já modificou ali tudo tá beleza belezinha tá bom Jó vamos falar agora de bateria jovens bateria o redmi note 11 ele é bom de bateria tá e sempre foi bom de bateria pelo mesmo tempo que eu uso ele aqui ele é então aqui ó nós vamos ver aqui o uso da bateria e olha para você ver eu tô com um dia e duas horas de bateria tá mas de tela relativa eu devo ter muito pouco tempo mas aqui tá o estilo é o que tá gastando mais gastando mais rede móvel que eu fiz muito download né aqui usado por três minutos o código tava dando uma jogada ali para gente testar sistema Android tá então quando você vê aqui ó no 2456 por cento jovens esquema de bateria de bateria dela aqui tá bem bugado tá eu vou ter que confessar para vocês que isso aqui tá bem louco e eu não tô tirando isso aqui por consideração eu tô usando mesmo eu tô fazendo mesmo por uso tá então é a questão do uso é o que tá me mais me chamando a atenção é certa a questão do uso é o que mais tá me chamando atenção estão usando eu tô percebendo isso tá vamos agora para desempenho eu fiz um teste de antoito totalmente pretensioso que o red note 11 dá uma pontuação bem baixa no tudo então é eu coloquei aqui vamos dar uma olhada uma pontuação que ele deu Snapdragon 680 deu 272.250 pontos você diferença do Xiaomi 12T Pro meu Deus aqui ele tá mostrando que eu tô com root e o maior pontuação foi justamente no processador como vocês podem ver o a GPU dele é fraca 610 já não tá aguentando tanto e aqui memória a gente deu 71.944 e usabilidade é user experience na experiência do usuário 70.690 então o gargalo mesmo tá justamente na GPU tá então eu vou fechar tudo aqui para gente fazer um testezinho de troca para gente ver estabilidade do sistema beleza então vamos lá vou fazer um teste de troca de um minuto aqui aqui para a gente poder tá dando uma olhada na estabilidade do sistema então três dois um bora jovens que estabilidade perfeita cara perfeita em um minuto de teste só agora que ela deu uma queda mas mesmo assim tá se mantendo em 100% estável o tempo todo lembrando também que é um processador que não tem tanto clock né não é um processador muito potente então o sistema estando bem otimizado o trotting é quase impossível tá então como a gente pode ver aí uma hora e vinte de um minuto e vinte de teste tá sensacional tá bem legal isso aqui eu vou parar o teste absurdo tá muito bom muito bom mesmo agora vamos lá para a jogatina vamos jogar um código vamos ver que qual a qualidade gráfica tá rodando então eu vou posicionar aqui o celular e vamos ver aí eu joguei jovem o jogo não deu não deu stutter tá não deu é stutter mesmo que fala que aquelas congelamento de de tela e tal tá funcionando legalzinho joguei bem legal aqui tive uma experiência boa na jogatina nada a se destacar de absurdo de bom o jogo funcionou bem sem travamento sem queda de quadro sem nada funcionou muito bom tá então vamos ver aqui vamos ver aqui nas configurações eu tô rodando aqui áudio e gráfico tô rodando na qualidade alta e na taxa de quadros média tá aqui embaixo eu não mexi exatamente do jeito que veio tá ela veio ele foi sugerido para mim na qualidade média tá mas eu coloquei na qualidade alta para a gente ver até onde ela aguentava e foi bem legal tá então eu vou vir aqui no jogador e vou iniciar uma 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 contenda aqui para gente só poder ver ali o gráfico negócio funcionando ali numa boa tá eu não sei se eu vou conseguir jogar aqui jogos eu só não consegui vocês me desculpa aí e tem um falando bofa aí ó como vocês podem ver ó olha só não dá queda de quadro tem muita gente aqui sombra tá vendo Então, eu não sei se eu vou conseguir jogar Aqui olhando desse jeito Olha, está ruim demais Está vendo? Não vai dar para me jogar Mas que já deu para vocês perceberem aqui Que está funcionando legal Está jogando bacaninha Não está ali com a taxa de quadros absurda Não está com nada absurdo Mais do que o Redmi Note 11 já consegue suportar E é isso aí, tá jogando? Vamos sair da partida aqui Então está funcionando legalzinho E eu gostei muito do resultado aqui dessa ROM Certo? Agora, jogando, vamos passar para a instalação A instalação, jovens, é muito simples O que nós vamos fazer? Eu estou aqui com o cartão de memória Com tudo que eu preciso Então, eu vou reiniciar aqui Eu não sei se ele tem Reinício aqui Vamos para a recuperação E vamos fazer a instalação Se você não quiser Se você não quiser root A instalação pode ser Esse procedimento de instalação aqui Vai cair para metade Se você quiser o root Eu já recomendo fazer do jeito que eu vou fazer aqui Então, eu estou usando o TWRP convencional Porque o Orange Fox está dando pau Por ser uma versão não oficial Então, ele está dando uns bazéis Então, vamos entrar aqui E eu vou mostrar para vocês Como é que vai fazer a instalação Você vai baixar tudo que está aí na descrição Tudo Então, eu vou vir aqui em wipe Formato de data Yes Apagar tudo Vamos voltar Vamos voltar Advanced Dalve Metadata Data interno Você, para que você apaga o Metadata? Joga para me esvaziar tudo Como você pode ver A memória interna Tá, ó Vazia E aí, eu vou no meu MicroSD E vou primeiro passar o firmware Tá, jovem? Firmware da MIUI Global 13.0.8.0 Tá? Vou deixar o firmware na descrição também Então, você passa o firmware rapidinho Vai passar bem rápido, tá? Vamos voltar Voltou Passa CRDroid Ó E agora É só aguardar a instalação Beleza, jovens Finalizou aqui Tá? Finalizou Agora O que a gente vai fazer? Wipe Dalvik Tá? Vamos voltar Vamos voltar Se você não quiser root É só reiniciar Tá? Fez isso aqui Você vai aqui no centro Reboot System Tá? Se você quiser root O que você vai ter que fazer? Por quê? Quando você instala CRDroid Ela instala o recover dela Certo? Então, se você quiser já ter o root Você vai vir em install Tá? Instalar a imagem E vai passar o TWRP Certo? E vai instalar o recover RAMdisk Vamos passar ele aqui É rapidinho também Beleza Feito isso aqui O que você vai fazer? Vai clicar no centro Reboot Reboot Beleza Rebootou pro recover O que você vai fazer? Você vai vir em install Selecionar storage Ou se não tem nada Na minha memória interna Não preocupa não Vamos procurar aqui agora O Magisk Aqui tá o Magisk Aqui tá o Magisk 25.2 Eu posso colocar o 26 aí na descrição Não tem problema, tá? Qualquer um vai dar certo Então você vai passar o Magisk Beleza, o que você vai fazer agora? Voltar Centro Wipe Formato de data Yes E vai dar um reboot system Beleza jovens Agora é só fazer as configurações Você vai buscar aqui Por português do Brasil Ô Ciro Mas eu tô com o Redmi Note 11 Você me recomenda usar essa ROM? Cara Vou te falar Você de verdade Você tem um aparelho fraquinho Uma Uma ROM aí De AOSP Ajuda bastante Tá? Então é isso aí É só fazer as configurações E vai dar tudo certo Quem gostou Dá um like Inscreve no canal Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau E tchau